Seja ligado pelo tablet, no smartphone ou no computador Na cidade ou região, no estado, no Brasil ou no mundão Eu sempre me ligo aqui, me ligo na melhor, na melhor opção Aqui tem muito mais sucesso, muita novidade, mais informação Aqui eu gosto de verdade, tá no coração Me ligo, galera Me ligo na melhor Me ligo por aqui, me ligo na melhor Me ligo por aqui, me ligo na melhor DBS y DB Me ligo na melhor Bom dia, meu povo! Bom dia, meu povo! Bom dia! Vamos iniciando aqui o nosso jornal desta segunda-feira Bom dia, Galo Faro! Bom dia! Bom dia! Bom dia você que me acompanha de casa, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao nosso jornal Bom Dia Cidade! Comigo, Danilo Benfelt! Muito prazer, eu te faço companhia diariamente, segunda a sexta-feira, a partir das sete da manhã, tá certo? Hoje, em segunda-feira, eu desejo pra você uma ótima semana, semana de paz, alegria e muita coisa boa pra você, tá certo? Olha, 26 de abril, dia internacional, em memória do desastre de Chernobyl Você sabe o que significa Chernobyl, chocolate? Chernobyl foi um desastre que aconteceu lá na Ucrânia, hein? Em, precisamente, 1986, é, o maior ataque nuclear que existiu na história, do país da Ucrânia, Ucrânia, né? Morreu aí diversas pessoas, as pessoas, sabe quando você vai fazer o raio-x, né? Que faz o raio-x, lá tem radiação, né? É um negócio ali, radioativo, que passa pra você Essas pessoas que foram contaminadas, diz os estudos, né? Que elas receberam uma carga de radiação de mais de 180 raio-x tirado por hora Então, foi um negócio assim, foi uma chuva de sangue nos ares Foi lá em Chernobyl, na cidade de Chernobyl, próximo da Ucrânia, né? No país da Ucrânia, lá Então, hoje é um dia que se comemora Foi no dia de ontem, no dia 25 de 1986 Mas foi em 26 de abril Que foi denominado aí Como memória a essas pessoas que morreram No maior desastre No maior ataque nuclear Ataque nuclear aí de Chernobyl Dia também mundial da propriedade intelectual Dia da primeira missa no Brasil Dia do goleiro Hoje é dia 26 de abril Segunda-feira Muito bom dia pra você O galo cantou O sol nasceu E eu cheguei todos os dias aqui Com você Você acordando bem formado Aqui na sua TV SDB Sempre indo além Mais um lindo dia amanhã Mais um lindo dia amanheceu E com ele mais uma oportunidade De construirmos nossa felicidade Este é o seu coração de fé, alegria E sem desculpas e desânimo Vamos à luta, minha gente Levante a cabeça E com passos firmes Mostre o quanto você é capaz E o quanto você confia Nos desígnios de Deus Para vencer mais este dia Tá certo? Olha, preste atenção, hein? Preste atenção você acordando bem formado Aqui comigo Na sua TV SDB Agradecer o seu carinho que está nos acompanhando Que ainda irá nos acompanhar Obrigado pela sua companhia Obrigado pela sua audiência Facebook, Instagram, WhatsApp O YouTube Site oficial Todos os meios de comunicação Muito obrigado pela sua companhia Tá certo? Olha, preste atenção para essa notícia, hein? Tá tudo pronto aí? Farofa? Tudo pronto aí? Vamos que vamos 7 horas e 10 minutos agora 7 horas e 10 minutos Olha Idoso é encontrado morto dentro de poço Na zona rural de Pindaí Nós vamos direto a essa notícia A Pindaí Alô, Pindaí Preste atenção, hein? O corpo de João Carreiro Foi encontrado morto Foi encontrado aí Já Sem vida, né? Por populares Dentro de um poço na comunidade Lagoinha Um idoso foi encontrado morto Na noite do último sábado Dia 24 Na zona rural de Pindaí Certo? Na região sudoeste da Bahia João Fernandes Neto Conhecido como João Carreiro De 78 anos de idade Teria saído de casa Na comunidade Lagoinha Por volta das 12 horas e 30 minutos Meio dia e meio A família realizou buscas E por volta das 21 horas O corpo de João foi localizado Dentro de um poço Nas proximidades aí Da própria residência A família informou que João Carreiro Não enxergava muito bem O corpo dele Foi levado ao Instituto Médico Legal de Guanambi Para a realização de exame de necrópsia O certamento acontecerá no final da tarde do último domingo Ontem aconteceu, né? Dia 25 No município de Pindaí Próximo a Urandi Próximo a Pilões E próximo também de Guirapá Município de Pindaí Certo? Olha, o policial Wesley É homenageado aqui na cidade de Guanambi, hein? O policial foi morto pelos colegas Após um surto psicótico, né? No dia 28 de março Em Salvador Abre aspas Não vou deixar Não vou permitir que violem A dignidade e a honra do trabalhador Fecha aspas Diz a mensagem Em um altidor homenageando O policial Wesley Soares Góes De 38 anos Baleado pelos próprios colegas No dia 28 de março Na região do Farol da Barra Em Salvador Aqui na Bahia Wesley ganhou um altidor Na cidade de Guanambi Aqui na Beija-Flor No sudoeste da Bahia A homenagem Foi colocada Em um altidor Na rua Otávio Mangabeira Em frente ao parque Da cidade Ele morreu horas depois Num hospital geral do estado O HGE Conforme informação Foi confirmada pela Secretaria De Segurança Pública Da Bahia SSP Ele estava lotado Na sétima Segunda Companhia Independente De Polícia Militar Em Tacaré Wesley se deslocou Até Salvador Portando um fuzil Com cinco cartuchos De munições E um revólver Com 33 munições Já na capital baiana O policial realizou Vários disparos Para cima Mas depois Teria disparado Contra os próprios Colegas Que acompanhavam A negociação Ele acabou sendo Baleado Depois de atirar Contra os policiais Do Batalhão De Operações Policiais Especiais O BOP Que negociaram Com ele Por três horas E meia Muito louvável Essa atitude Parabenizo aqui Os profissionais E os competentes Policiais Que honraram O colega de farda O Wesley Góes Muito significativo Muito relevante Essa informação Essa notícia Está bem visível ali Você passa pelo parque Da cidade Todos Enxergam Está certo? Uma morte que No meu ver Poderia ter sido evitada Nós tivemos A semana passada Um caso De que ficou Mais de nove horas Negociando Com um traficante Mais de nove horas Em negociação Com um traficante Que não era Um cara do bem Que não fazia Bem para ninguém Que não defendia A pátria Que não honrava A bandeira Que não honrava O colete Certo? E um camarada Desse De uma hora Para outra Precisou de um acompanhamento Não teve Precisou de ajuda Não teve Precisou de apoio Não teve No meu ver Uma morte Inevitável Que poderia Ter sido Sim evitada Certo? Triste Lamentável O maior dano A maior reparação Deixou a família Foi deixado Para a família Filhos Esposa Pai Mãe Um cara novo Que honrava E amava O que fazia E de uma hora Para outra Ele simplesmente morre Porque o direito É matar Não tem como conversar Não precisa de psicólogo Não precisa de nada É muito difícil É muito delicado Se falar disso Muito delicado Isso tem digitais De algumas pessoas Mas esse é o Brasil Esse é o Brasil Então parabéns Tem palmas aí Parabéns A atitude nobre Dos colegas aqui Parabéns A nobre atitude Louvável Plausível Dos competentes policiais Aqui do batalhão Do primeiro Sétimo batalhão Aqui da cidade De Guanambi Parabéns Com certeza aí O coronel Também Mascarenhas Barbosa Toda a equipe Todo mundo Está envolvida nisso Parabéns A todos vocês Jovem é morto a tiros Em Bom Jesus Lunes De 26 anos Estava na travessa Clérinston Andrade Quando foi surpreendido Por dois homens Em uma motocicleta Da cor preta De cor preta E a motocicleta Posteriormente A dupla Efetuou vários tiros Contra o próprio Leandro Esse que vocês Acompanhem Em seus televisores Aparelhos celulares Que faleceu No local Após a ação Os atiradores Fugiram Sentido Ignorado A 38ª Companhia Independente De Polícia Militar Fez a preservação Da área E até a chegada Do Departamento De Polícia Técnica O DPT O corpo de Leandro Foi levado Para o Instituto Médico Legal Para a realização De exame De necrópsia O caso É apurado Pela Polícia Civil Certo? Outro caso Chamando a atenção Aqui, hein? Olha só Olha isso Onde é que vamos Parar, gente? Onde é que vamos Parar, hein? Volta lá, produção Passou Onde é que vamos Parar? Aê Presente da Câmara De Itapetininga Itapetinga Itapetininga É São Paulo Itapetinga É Bahia Presente da Câmara De Itapetinga É encontrado Morto Boiando Em açude, hein? A polícia Acredita Que o Presidente da Câmara De Itapetinga Pode ter se afogado Mas também Apura Se não Foi um crime O corpo O corpo do Presidente da Câmara De Vereadores De Itapetinga Leonardo Rodrigues Matos O Léo Matos Do PSD De 46 anos De idade Foi encontrado Boiando Na manhã Deste Último domingo Dia 25 Em um açude Na fazenda São Domingos Segundo informação Do corpo De bombeiros O presidente Estava desaparecido Desde a sexta-feira Dia 23 Quando saiu De casa Com destino Ao açude Nas buscas Os bombeiros Tiveram apoio Da oitava Companhia Independente De Polícia Militar CIP Calcoeira E Polícia Civil Além de contar Com o apoio Também da polícia E amigos Foi usado Um drone Para localizar O presidente Da câmara O drone Mostrou com precisão Imagens do local Em que o corpo Estava boiando O departamento De polícia técnica Está no local Esteve no local Realizando a perícia O corpo Foi encaminhado Para o Instituto Médico Legal IML Para ser Necropsiado A polícia civil Vai instaurar O inquérito Para apurar As circunstâncias Da morte Do vereador A prefeitura A prefeitura De Itapetinga Já decretou Luto Oficial Vigilância Sanitária E Polícia Militar Encerram Festas Clandestina Em Carinhanha Vamos agora A Carinhanha Preste atenção Para essa informação Para essa notícia A festa Desrespeitando Os decretos Do município E estado Estava sendo realizada No bairro Da Sudene A Sudene Os participantes Não usavam Máscaras E não Respeitavam O distanciamento A vigilância Sanitária E a polícia Militar Encerraram Uma festa Clandestina Na rua De baixo Do bairro Sudene Na noite De sábado 24 Na cidade De Carinhanha Várias Pessoas Sem máscara Aglomeradas Foram encontradas No local Do evento Conforme Informação Da vigilância O evento Descumpria Normas Restritivas Dos decretos Do município E também Do estado Os quais Proíbem Festas E aglomerações De pessoas Como forma De evitar A propaganda A propagação Aliás A propagação Da covid-19 Ainda conforme O órgão O responsável Pelo evento Identificado Como LP Foi notificado Por descumprimento Dos decretos De medidas Contra A covid-19 E inflação Sanitária Mais cedo Os fiscais Já haviam Flagrado Um mercadinho Comercializado Bebidas Comercializando Bebidas Vendendo Promovendo Aglomerações No mesmo Bairro Certo? Carinhanha Contabiliza 651 casos Confirmados De covid-19 Destes 599 curados 33 ativos 20 mortes E 77 Aguardando O resultado Do PCR Ainda em Carinhanha Preste atenção Dono do mercadinho Que acabei de dizer Foi flagrado Descumprindo Decreto Da covid-19 Vendendo Bebida Em Carinhanha O proprietário Poderá responder Por descumprimento Dos decretos De medida Contra a covid-19 E inflação sanitária Conforme informa o órgão A vigilância sanitária De Carinhanha Em parceria Com a polícia militar Flagrar Flagraram Flagraram Aí Na noite Do último sábado Dia 24 Um comércio Um comércio aberto E comercializando Bebida Alcoólica Foi flagrado Foi flagrado O flagrante O flagrado O flagrado No mercadinho Santana Maciel Localizado Na rua De baixo No bairro Da Sudene Por volta Das 18 Horas De acordo Com a informação Do órgão sanitário Uma denúncia Anônima Informou Que havia Muita Gente Consumindo Bebida E provocando Aglomerações Desrespeitando O decreto Municipal que proíbe a comercialização de bebidas alcoólicas nos finais de semana. Ainda de acordo com a Vigilância Sanitária, o proprietário será notificado nesta segunda-feira, hoje, dia 26, o órgão reforçou que tem atuado firmemente nas fiscalizações na sede e também na zona rural. Os fiscais informaram que tem um decreto assinado pela prefeita Francisca Alves Ribeiro, a chica do PT, prefeita atual de Carinhanha, que é evitar a proliferação do coronavírus. Abre aspas, as empresas precisam respeitar e estamos cumprindo rigorosamente o decreto, notificando e multando também as mesmas, comentou o Eduardo Freitas. Carinhanha contabiliza, como já disse, 651 casos confirmados da Covid-19. Já foram 20 mortes, hein? 20 mortes e 77 aguardando o resultado do PCR. É inacreditável o negócio desse, é estarrecedor você noticiar isso e ainda ter pessoas que não encontrou, não enxergou o grau de letalidade promovendo festas, aglomerações. É brincadeira, né? Homem é preso com armas após invadir casa da irmã e ameaçá-la na zona rural de Bom Jesus da Lapa. Notícia direta de Bom Jesus da Lapa, hein? Preste atenção. O homem foi preso após invadir a casa da própria irmã e ameaçá-la na zona rural de Bom Jesus da Lapa, no oeste da Bahia, certo? O fato ocorreu na manhã deste último sábado, dia 24, conforme informação, por volta das 11 horas, policiais militares da Ronda Rural, da 38ª Companhia, independente de Polícia Militar, foram informados através do Centro Integrado de Comunicação, SICOM, de uma tentativa de homicídio na comunidade de Curral de Vargens. Os policiais foram ao local indicado e encontraram a vítima de 54 anos. A mulher relatou para os agentes que o seu irmão, de 41 anos, teria invadido a sua casa. Além disso, quebrou vários objetos domésticos e ameaçou de morte com uma espingarda tipo chumbeira. Os policiais foram até a casa do suspeito e encontraram com ele uma espingarda tipo chumbeira, duas facas, as armas e os envolvidos foram conduzidos para a 2ª, 4ª Coordenadoria de Polícia do Interior para a realização das medidas necessárias, certo? Muito bom dia para você que chegou por aqui agora, seja bem-vindo, bem-vinda, bem-vindo, bem-vinda. Esse é o Galo Farofa, o nosso amigo, nosso companheiro de todas as manhãs, tá certo? Um abraço especial a você que nos acompanha por todas as plataformas digitais, diversas plataformas, o YouTube, Facebook, Instagram, site oficial, Facebook, diversas plataformas. Muito bom dia para você, uma ótima semana, eu desejo para você saúde, paz, alegria, tudo de bom, tá certo? Olha, o Brasil fecha 2020 entre os maiores recicladores de latas de alumínio, hein? É, o Brasil fechou 2020 com um dos principais líderes mundiais em reciclagem de latas de alumínio. De acordo com o levantamento da Associação Brasileira dos Fabricantes de Latas de Alumínio, AbraLatas, o país obteve o índice de reciclagem de 97,4%, é, de 402,2 mil toneladas de latas, de latas aí vendidas. Foram recicladas 391,5 mil, ou aproximadamente 31 bilhões de unidades. Em 2019, o número de latas vendidas e recicladas foi menor. Na ocasião, foram 375,7 mil toneladas vendidas e 366,8 mil toneladas recicladas. Abre aspas, os dados mostram como a estrutura de reciclagem de latas no Brasil é sólida. O setor manteve suas operações dentro dos padrões seguros, contribuindo para a preservação do meio ambiente e geração de emprego e renda para milhares de famílias. Afirmou Alfredo Veiga, diretor de metais da Novelis e coordenador do Comitê de Reciclagem da Associação Brasileira do Alumínio, Abau. O desempenho do setor em 2020 manteve-se satisfatório, mesmo em um cenário de pandemia, com a interrupção de atividades de coleta seletiva em diversos municípios e suspensão de trabalhos, dos trabalhos das cooperativas e catadores, a reciclagem de produtos é uma referência de economia circular no Brasil e também no mundo, com a renovação infinita da embalagem. De acordo com a Abralas ainda, o Brasil é o terceiro maior mercado mundial de latas de alumínio. É, o Brasil é rico, minha gente. Em 2020, foram quase 32 bilhões de latas consumidas no Brasil, hein? Em novembro do ano passado, a Abralas, e é também a Abau, né, firmar um termo de compromisso com o Ministério do Meio Ambiente para ampliar a gestão de coleta e reciclagem de latinhas de alumínio para bebidas. No termo, as associações garantiram a manutenção do índice de reciclagem das latinhas no patamar de 95%, em cumprimento à Política Nacional de Resíduos Sólidos, PNRS. O fortalecimento da cadeia de reciclagem gera benefícios econômicos e também ambientais para todo o Brasil. O aumento na produtividade gera renda para milhares de famílias e catadores envolvidos, além de promover a conservação do meio ambiente para a reutilização, né, pela reutilização aí das latas em circulação. Certo? Notícia boa, né? Notícia bacana. Notícia que só afirma, né, só traz notória ainda mais essa riqueza que o Brasil porta. Certo? Vamos falar de coisa boa, vamos falar de coisa boa, hein, minha gente? Sete horas e quarenta minutos agora. Sete horas e quarenta minutos aqui na sua TV SDB. Eu desejo para você uma ótima segunda-feira, uma ótima semana de paz, alegria, sucesso, amor. Vamos falar de coisa boa, hein? Muita coisa ruim, né, acontecendo no final de semana, na segunda-feira, no sábado, no domingo. Mas chegou a hora de falar coisa boa. Coloca a foto dele aí. Coloca a foto dele aí. Eu tentei entrar em contato com esse garoto, na cidade de Caetité, junto com o meu amigo Wellington David, da Star FM. Mas eu não obtive êxito. Mas nós vamos fazer contato com esse garoto, hein. Preste atenção. Olha esse menino. Olha. Está vendo aí o rosto dele? Olha o caráter desse menino. Pequeno, já fazendo a diferença. Caetitense, de apenas sete anos, vende geladinhos por um mês. Vende geladinho por um mês. Preste atenção. Para comprar cestas básicas e doar a famílias carentes. É. É disso que nós precisamos. É dessas histórias que nós precisamos. É dessas motivações, porque isso é motivador. Isso é motivador. Certo? Pobre. O que vocês veem aqui é isso. Pobre. Fazendo aí, muitas das vezes, sozinho. Certo? Taxado de bobo. Criança. Para com isso, menino. Para de fazer isso. Olha aí. Mas é assim. É dessas pessoas que o Brasil precisa, hein? É desses meninos que o Brasil precisa. Pode subir aí, produção. São histórias como essa que nos enchem de esperança de dias melhores. Uma criança de apenas sete anos de idade, na cidade de Caetité, aqui próximo de Guanambi. 37, 40 quilômetros aqui de Guanambi. Surpreendeu os pais ao pedir para que eles, para que eles fizessem geladinho, para que pudessem vender e comprar alimentos para doar às famílias carentes da cidade. Durante um mês, o pequeno Samuel, esse que vocês veem aqui, na tela, está vendo esse menino? Cabelo cacheado. O pequeno Samuel, com todo o seu empenho, com toda a sua simplicidade, vendeu os geladinhos para familiares, amigos e vizinhos, e reverteu toda a renda na aquisição de cestas básicas, que foram doadas a famílias carentes da cidade de Caetité. As entregas foram realizadas e causaram grande comoção para os beneficiados. Os pais do pequeno Samuel se encheram de orgulho da iniciativa do próprio filho e agradeceram todos aqueles que colaboraram. Em cada cesta distribuída, Samuel escreveu, abre aspas, Oi, eu sou o Samuel, tenho sete anos, Deus abençoe a sua vida, fecha aspas. Apesar de pouca idade, os pequenos, o pequeno, o pequeno provou, o pequeno Samuel provou ter um grande coração e que humildade e solidariedade começam a ser praticadas desde cedo. Tentei entrar em contato com esse garoto, sua família, com meu amigo radialista lá da cidade de Caetité, Wellington David, mas não obtive êxito, nós vamos entrar em contato posteriormente e vamos trazer aqui o depoimento desse garoto. Iniciativa muito plausível, louvável e merece palmas, merece palmas, palmas. Orgulho, orgulho. É isso que você deve ensinar para o seu filho, tá? Deve ensinar para a sua filha, certo? Porque isso é a conduta do pai e da mãe, que ensina o filho o caminho que deve andar. Certo? Não está na rua, falando mal dos outros, xingando, aprontando, dando trabalho para a mãe, para o pai. Sete anos de idade, hein? Sete anos de idade. E você que tem 18, 19, não quer pegar uma enxada, carpinar um terreno, trabalhar um trabalho digno, honrar sua mãe, honrar seu pai, ajudar na sua casa. Quando eu tinha oito anos de idade, nove, eu comecei a trabalhar com doze anos de idade. Eu comecei a trabalhar com doze anos de idade em uma autoelétrica. O salário naquele tempo era 683 reais. Quem lembra disso? O salário era 683 reais, o salário mínimo da época que eu trabalhava, quando eu tinha treze anos de idade. Eu pegava o salário e dava todinho na casa onde eu morava. Eu dava na mão da minha tia. Fui criado por parênteses, eu dava todinho o salário na mão da minha tia, certo? Os 683 reais. E eu ficava com o dinheiro de um estágio que eu fazia no escritório de engenharia, de automação, sistemas. Desenhava, era desenhista mecânico e eu ficava com o dinheiro do escritório. E a vida era assim. De manhã acordava, ia para a escola, chegava, trabalhava na autoelétrica, saía da autoelétrica, ia para o estágio, saía do estágio e ia para o curso técnico. O Liceu Brascubas, uma escola técnica muito conceituada lá em São Paulo, certo? E a rotina era essa. Eu acordava todo dia, 5h40, 6h da manhã e ia dormir todos os dias, 11h45, meia-noite, certo? Estou aqui hoje, trilhei caminhos árduos, certo? Então você que está desanimado, está triste, está batido, não se espelhe na dificuldade, não. Caminhe para frente, vá à luta, certo? Malhe o trigo, faça como o Gideão, malhe o trigo, tira a sua espada da bainha, malhe o trigo, porque a vitória está te esperando lá na frente. Trabalhe, certo? Está cheio de pessoas no YouTube aí achando que já ganhou a vida? Pessoas que simplesmente acham que é fácil? Não é fácil não, gente. Não é fácil não. Ela não é, Galo Parófio. Não é fácil. Certo? Certificado identifica o que você aprendeu, mas cicatriz identifica o que você venceu. Você precisa ter cicatriz e você precisa ter certificado. Não é só certificado, não. Certo? Você precisa ter os dois. Certo? Galo Farofa desejando para você uma ótima segunda-feira, uma ótima semana. Vamos seguindo por aqui, hein? Muito bom dia para você. Eu vou para um rápido intervalo. Em seguida eu volto trazendo mais notícias para você. Você acordando bem informado aqui comigo na sua TV SDB. Não sai daí. Não sai daí. Casas de carne, beija-flor. Seu novo conceito na compra de carnes em Guanambi. Higiene, carnes de procedência, amplas e modernas instalações, uma recepção calorosa. Carnes bovinas, suínas, frangos, embutidos, massas, carnes temperadas. Possuímos um rico e selecionado hortifruti, com tudo o que você precisa, também em mercearia. Faça-nos uma visita e venha comprovar nossa excelência. Pensou em qualidade? Pensou? Casa de carnes, beija-flor. Situada na rua Chico Mendes, 325, bairro Beija-flor, Guanambi, Bahia. Ai, a minha, que você gostou, meu amor. Sem máscara, só para tirar foto. Só para foto, hein? Como foi a festa, filha? Ótimo, mãe. Isso foi pouca gente. Só não diga que não sabia. Coronavírus mata. Governo do Estado. Baianos e baianas, continuamos abrindo novos leitos. Mas nem este aumento será suficiente para resolver a situação dramática que se aproxima. Sem a sua colaboração, em pouco tempo, faltarão leitos de UTI no setor público e no setor privado. E aí, poderemos ver aqui aquelas cenas tristes que vimos em outros estados e em outros países. Já decretei toque de recolher e não hesitarei em adotar novas medidas se a contaminação não diminuir. Faço um apelo a todos. Não é hora de paredões, festas, bares lotados ou aglomerações. Enquanto a vacina não chega, é preciso usar máscara e manter o distanciamento. Vamos salvar vidas e que Deus nos abençoe. Bote pra ir trabalhar, bote pra se proteger. O baiano bom, sempre lá nas mãos. Se tem álcool em gel, também deve usar. Quem ama, protege e sabe cuidar. Bote a máscara, pegue logo essa visão. Bote a máscara, irmão. Bote a máscara, irmão. Bote a máscara, pegue logo essa visão. Bote a máscara, irmão. Bote a máscara, irmão. Se precisar sair, bote a máscara. É a Bahia contra o coronavírus. Governo do Estado. Bote a máscara, irmão. Já voltamos, meu Brasil, minha Bahia. Galo Farofa aqui, meu companheiro de todas as manhãs, certo? Pra você que acordou agora, que acordou agora, acordou atrasado, certo? O galo cantou, o sol nasceu. Ou o sol nasceu e o galo cantou. Ou seja, qualquer coisa, eu cheguei aqui todos os dias a partir das sete da manhã. Sete horas e quarenta e cinco minutos aqui, quase final do seu programa de hoje. Olha, a mineração brasileira deve receber investimentos de até 38 bilhões de dólares. A maior parte será prevista para ser realizada na Bahia, que deve receber aportes de até 13 bilhões de dólares. 35% do total em 25 municípios. O valor é o de aportes previstos por mineradoras em 92 diferentes projetos espalhados nas áreas de influência de 81 municípios em diversos estados. Segundo levantamento aí do Instituto Brasileiro de Mineração, Ibra, dados da entidade apurados junto às empresas que atuam no país, apontam que destes 96 projetos, 23 são relacionados à produção de bauxite e alumina. 11 há insumos para hertilizantes como fosfato e potássio, 9 de cobre, 9 de zinco, 8 de ouro, 4 de níquel e também 2 de minério de ferro, certo? E 25 de outros minerais. Em segundo lugar, no ranking de investimento, aparece Minas Gerais com 11 bilhões de dólares, 28% em 11 municípios. Seguido por Pará, com 9 bilhões, em 13 cidades e outros estados onde estão previstos aportes de 5 bilhões. 14% do total aí em 29 municípios, certo? Olha aí, é isso aí. Olha, o mês de abril já é o mais letal da pandemia da Covid-19, hein? No Brasil, com 67.723 mortes confirmadas, ultrapassando as 66.868 em todo o mês passado. Segundo dados do Consórcio dos Veículos de Imprensa, somente em 24 dias foram registrados 17% dos quase 390 mil óbitos por Covid-19 no país. Além disso, abril é o quinto mês consecutivo em que o número de óbitos superou o do mês anterior, né? Somente neste sábado, dia 24, o país registrou 2.986 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, onde totalizou 389.609 óbitos desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de mortes no Brasil nos últimos sete dias chegou a 2.531. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de menos 19%, indicando tendência de queda nos óbitos decorrente da doença. Foi a maior queda desde 11 de novembro, quando a média móvel de mortes apresentou queda de menos 27%. Os números estão no novo levantamento do Consórcio de Veículos de Imprensa sobre a situação da pandemia de coronavírus no Brasil. Consolidados às 20 horas desta última quarta-feira, o balanço é feito a partir de dados das Secretarias Estaduais de Saúde. Já são 94 dias seguidos no Brasil, com a média móvel de mortes acima da marca de mil. O país completa agora 39 dias com essa média acima dos 2 mil mortos por dia. Um garoto de 2 anos de idade morreu afogado nesta última sexta-feira, dia 23, após cair em uma caixa d'água. Preste atenção. Faça atenção, pai, mãe, para essa notícia. O fato ocorreu aqui na cidade de Candiba, aqui na região sudoeste, próximo de Pilões. De acordo com o Jornal à Tarde, o caso aconteceu por volta das 11 horas e 30 minutos, na Fazenda Arrogante, na zona rural do município de Candiba. Conforme a polícia se viu, a vítima foi identificada como Daniel Flores da Silva. Ainda segundo o órgão, o menino chegou a ser encaminhado para o hospital municipal por familiares. Mas, no entanto, não acabou resistindo o afogamento e o menino veio a óbito. Certo? Olha, faça atenção com o seu filho, com a sua filha, com os seus sobrinhos, com os seus parentes. Certo? Fogo e água. Não deixa o menino próximo, não. Depois que você averiguar, tomar ciência, for correr atrás, já é tarde. Já é muito tarde. Olha a caixa d'água, de certo que estava descoberta, menino de dois anos de idade, gente. Como é que um menino de dois anos de idade resiste cair numa caixa d'água? De certo que não tinha ninguém por perto, sentiu falta do menino, foi procurar. Estava dentro da caixa d'água, já estava quase morto. Fogo e água não se brinca. Faça atenção com os seus filhos, com as suas filhas, com os seus parentes, sobrinhos, netos. Tá certo? Ah, mas deixa lá. Não é deixa lá. Toma cuidado. Certo? Quando você for ver, já é tarde. E uma pessoa que te fazia tão feliz, que era a tua filha, você vai ter que sepultar ele. Morreu. Acabou. Certo? Dolorida, né? Dolorido isso. Isso é muito difícil. Para uma mãe, para um pai. Pensa numa dor. Deve ser uma dor tão grande enterrar um filho, enterrar uma filha, que eu não sei imaginar. O empresário de 45 anos, identificado como José de Jesus Pereira, foi encontrado morto na última sexta-feira, dia 23, em sua residência na comunidade de Pau de Colher, na zona rural da cidade de Paramirim, a 129 quilômetros de Brumado. A 46ª Companhia Independente de Polícia Militar, registrou a ocorrência. Segundo apurou a TV-SDB, a notícia civil iniciou as investigações e segue a linha de latrocínio, ou seja, roubo seguido de morte. Jesus foi encontrado sem sinais vitais. Jesus é o da notícia, tá? Não é o Jesus de Nazaré, não. Não é o Jesus Cristo, não. Tá? Olha o sobrenome. Jesus, Jesus, o rapaz que foi encontrado morto, tá, gente? Jesus foi encontrado sem sinais vitais. O Jesus carnal, né? Amarrado e com cortes na região do abdômen. Olha só. A polícia não descarta a hipótese que ele pode ter sido torturado antes de ser morto. Segundo testemunhas, cinco motocicletas que eram comercializadas pela vítima, sumiram do local do crime. O departamento de polícia técnica realizou a perícia no local. O corpo de José, José de Jesus, né? Foi encaminhado para o Instituto Médico Legal em Brumado. O inquérito foi instaurado pela polícia civil que investiga o caso. José de Jesus, com certeza que a mãe, ou o pai, ou alguém que deu o nome para ele, é crente, crente em Deus, colocou o nome de um ser tão poderoso no seu filho, mas, de certo que tomou um caminho errado na vida, ou muitas das vezes, nem isso. Foi rivais de um ódio do próprio ser humano, né? Foi morto pelo próprio ser humano. A polícia investiga e desconfia que foi um latrocínio, né? A linha de investigação é essa. Um roubo seguido de morte. Lamentável, né? Triste. A Bahia registrou 3.241 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, hein? De acordo com um boletinho divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde, a CESAB, neste último domingo, dia 25, o número de mortes registrados desde o início da pandemia ultrapassa os 18 mil. Segundo o boletinho, 95 óbitos foram contabilizados. Apesar das mortes terem ocorrido em diversas datas, hein? A confirmação e registro foram realizados neste domingo. Dos 884 mil e 44 casos confirmados desde o início da pandemia, 850 mil 507 são considerados recuperados. 15 mil 534 encontram-se ativos e 18 mil e 3 tiveram óbitos confirmados. Entre os óbitos, 55,44 ocorreram do sexo masculino, 44,58 no sexo feminino. Em relação ao quesito raça e cor, 54,69% correspondem à cor parda. Seguidos pela cor branca, 21,84%, preta 15,42%, amarela 0,46%, indígena com 0,12% e não há informação em 7,47% dos óbitos. O percentual de casos com comorbidade foi de 65,6%, com maior percentual de doenças cardíacas e crônicas, 73,65%. O boletim da CESAB contabiliza ainda 1.187.345 casos descartados e 193.045 em investigação. Na Bahia, 46.960 profissionais da saúde testaram positivo para a Covid-19. Estes dados representam notificações oficiais compiladas pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica em Saúde da Bahia, em conjunto com as Vigilâncias Municipais e as bases de dados do Ministério da Saúde até às 17 horas deste último domingo, dia 25, que foi no dia de ontem. Final do nosso programa de hoje, aniversário de Mariana Ximenez, atriz brasileira. Essa daí, ó, parece que essa mulher fez a Mirna. Você lembra da Mirna? Ô, Mirna! Ô, Cristin! Quem lembra da Mirna? É, parece que ela fez a Mirna. Não sei se foi ela, ou se foi outra. Não parece que foi outra que fez a Mirna. Nada a ver, né? Tô doido. Olha, o Galo Paró, vou desejando pra você a Mariana Ximenez um feliz aniversário. E pra você também que comemora mais um aniversário, que colhe no Jardim da Vida mais uma rosa. Parabéns pra você, muitos anos de vida, muitas felicidades e muitas vidas aos seus anos. Amor, saúde, alegria, felicidade, empatia, respeito ao próximo é o que eu desejo pra você, tá certo? Seja menino, seja menina. Feliz aniversário, votos da TV SDB. Rodeados pela luz divina, envolto pelo amor e presença de Deus. Vamos começando mais um dia, mais uma semana, tendo a chance de repararmos os erros cometidos. Cheio de energia positiva, força e fé. Colocados nas mãos de Deus, todas as nossas escolhas e pedir que cada decisão seja mais acertada. Um passo de cada vez, chegaremos ao nosso destino, hein? E que a esperança de hoje seja a melhor maneira de começar o nosso dia, a nossa semana. Obrigado, Galo Farofo. Obrigado, nosso elenco, os bastidores que trabalharam para levar a notícia apreciada em primeira mão pra você, telespectador aqui da TV SDB. Obrigado, seu carinho. Obrigado pela sua companhia, sua audiência. Você que nos acompanhou por diversas plataformas digitais. Eu volto amanhã, 7 da manhã. Obrigado pelo seu carinho. Uma ótima semana, uma ótima segunda-feira. Fui!